A gente continua falando de política dentro do quadro Tempo Real, hoje aqui com Elivaldo Barbosa. E, Elivaldo, o vereador Dudu, do Partido dos Trabalhadores, ele colocou uma possível alternativa para a composição da chapa, que tem como nome principal o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, deputado Fábio Novo, na sucessão municipal aqui em Terezina, do vereador Luiz Lobão. Pois é, o vereador Luiz Lobão, ele é lembrado no MDB para essa possível composição, caso ela ocorra, oposição PT-MDB. E hoje o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, falou a Paula Sampaio, o Tiago, inclusive com elogios a essa possibilidade. Repito, possibilidade. Vamos ver. Nós temos a chance, se unificarmos ainda, de vencermos a eleição no próximo ano, no primeiro turno. E, óbvio, que o MDB, dentre esses partidos, é um partido grande. Tem três vereadores aqui na casa. E, se tiver um nome, como, por exemplo, do vereador Lobão, seria de bom tamanho. Vereador Zenito, vereador Lobão, vereador Joaquim Caldas. O vereador Lobão é um vereador de cinco mandatos, tem experiência, inclusive, no executivo, foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, conhece Terezina com poucos. E tem aqui um nome muito consolidado em Terezina. E, na minha opinião, já disse isso, inclusive, para o nosso pré-candidato, Tavio Novo. Seria um nome que, na minha opinião, iria agregar muito. Porque ia trazer, inclusive, a força do Parlamento Municipal na chapa majoritária. E isso é importante, porque melhora, inclusive, o diálogo aqui com as chapas proporcional. Agora, o PT não vai discutir com um partido que vai estar compondo com a gente e indicar, possivelmente, uma vice, dizer quem é o vice, quem aquele partido deve indicar. Agora, a gente pode ter de dizer isso, que se ficasse no MDB e o MDB indicasse o vereador Lobão, seria, para mim, particularmente, e acredito, para muitos vereadores, muito importante. Mas, Elivaldo, parece que lá dentro do MDB o nome de Lobão não seria uma unanimidade. É verdade. O vereador Luiz Lobão é um nome muito importante no MDB. Ele transita muito fácil na direção estadual do MDB, sobretudo, na relação com o presidente, o senador Marcelo Castro. Mas essa decisão, ela cabe à decisão da primeira instância partidária, no caso, o diretório municipal. E lá, a preferência ou a liderança, quem tem, é o vice-governador Temista Cruz Filho. Que, a princípio, não que eles sejam adversários dentro do partido, não. Não é isso. Mas, dificilmente, o vereador Lobão estaria no radar do vice-governador ou da influência do vice-governador para essa indicação. Mas é o nome lembrado no MDB e fora dele, como disse bem aí, o vereador Edilberto Borges. Lobão, diga-se de passagem, Tiago, já bateu na trave, acho que foi duas vezes. Uma, eu até fui testemunho ocular, porque eu vi quando as coisas aconteceram. Em 2012, quando Lobão era dado como certo numa aliança MDB-PSDB para ser o vice de Firmino Filho, em 2012. A decisão do diretório municipal, qual foi? Vice de Elmano e o vice escolhido não foi o Luiz Lobão. Então, foi o deputado, na época, deputado federal, Marlos Sampaio, irmão de Temista Cruz Sampaio. Ele entrou também na discussão da aliança de 2016, que foi o professor Luiz Santos Júnior, também com influência direta do, então, presidente da Assembleia, Temista Cruz Filho. O Luiz Lobão ficou fora, mas disputou a eleição apoiando Firmino Filho. E agora o nome dele volta a ser lembrado. Mas, do ponto de vista do diretório municipal, a situação não mudou muito, não.